O Tribunal Superior Eleitoral alerta aos eleitores que quiserem utilizar o e-título, o título no celular, no segundo turno das eleições, que devem se organizar com antecedência e baixar o aplicativo e registrar os seus dados até a noite do dia 28 de novembro, véspera das eleições. Para baixar o aplicativo, acesse sua loja de aplicativos e busque por e-título. Com o e-título, é possível consultar o seu local de votação, consultar a situação eleitoral, identificar-se na sessão, caso tenha feito o cadastro da biometria e justificar a ausência nas eleições. Também é possível baixar o e-título no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Lembrando que você tem até o dia 28 de novembro, às 11h59 da noite, para baixar a ferramenta e se cadastrar. TV Câmara nas eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho